O software CamStudio é uma ferramenta open source, destina-se a realizar vídeos a partir da captura de ecrã. É muito fácil de usar e funciona como uma câmera interna que registra em contínuo tudo o que acontece numa zona pré-definida do ecrã do nosso computador. Para fazermos o download deste software free, podemos começar por utilizar o motor de busca Google e proceder da seguinte forma. Escrevemos aquilo que pretendemos. Clicamos, CamStudio, queremos o quê? Fazer o download. E na primeira opção que nos aparece nesta pesquisa, clicamos. Encontramos-nos na página oficial deste software free. Durante a instalação, vamos percorrer o ecrã. O download encontra-se devidamente assinalado. E durante a instalação, pode-lhe ser oferecido, e como pode ver, está-lhe a ser oferecido, a instalação de um software adicional. Pode fazê-lo, terá vantagens em fazê-lo, mas o mesmo é apenas uma opção. Eu vejo... Eu vejo... Tchau.